E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutoriais Games e hoje trazendo mais um vídeo para vocês. E minha voz pode estar um pouco diferente, né? Eu vou explicar porquê, mas caso você não queira ouvir falar de vez por vídeo, eu vou deixar um tempo aí na tela, aí você pula o vídeo, beleza? Bom, é que no último vídeo que eu postei, eu vou ser gravado um dia antes de editar e enviar, né? Beleza, gravei de boa, né? Aí no outro dia eu fui editar, aí percebi que uma parte do vídeo ficou faltando. Eu precisava gravar rapidinho, né? Uma coisa que eu tinha que falar. Fui gravar, o áudio estava todo bugado, ele estava chiando, o pessoal de robô, ele estava todo estorcido, estava horrível, dava para gravar. Eu falei, o que aconteceu? Eu pensei, o que? O fone queimou, né? Troquei o fone, continuou a mesma coisa. Deixei o fone no celular, estava funcionando direitinho os dois, né? Falei, e agora, né? Aí eu fui lá, fui lá verificar a apresentação do driver e achei uma lá. Atualizei, beleza? Consertou o fone, mas estava muito baixo o som. Quando eu configuro lá para aumentar a sensibilidade do microfone, para ele ficar mais alto, vi que eu me assustei, porque não dava para ser suportado. Então, falei, e agora? É o que eu fiz? Peguei meu CD e instalei a versão antiga que eu já usava do... Do... Do driver aí, do Realteca HD Audio. Aí eu instalei lá, melhorou o áudio, parou com esse chiado maldito. Mas se eu colocar a sensibilidade no máximo, aí fica o... Esse negócio fica... Estorcido, né? Fica estiado, fica distorcido. Fica um troço estranho, nem se explicar direito, não. E se eu colocar no 20, não sai bom o áudio aí. O jeito que eu estou gravando pelo áudio no celular. Eu estou gravando o áudio no celular, depois eu vou passar para o computador e juntar tudo, né? Então, até eu resolver isso aí, né? Porque eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, né? Foi tipo, do nada, um dia para o outro. O microfone, a gravação, tem ideia de um funcionário mais direito. Mas pelo menos o alto-falante está funcionando de boa, né? Não dá para me ouvir umas coisas ainda. Mas enfim, aqui eu vou mostrar as novas quests e os drops de Barra Join Lust, beleza? Eu quase falei Lust. Então vamos lá, Barra Join Lust. Beleza? Eu vou chegar aqui, eu vou querer mostrar o primeiro item que já chegou semana passada. E, verdade, chegou pouco tempo depois que eu gravei o vídeo de Lust que eu gravei semana passada e chegou esses itens. Então eu vou lá para mostrar para vocês. É lá no boss. Aqui eu vou ter que matar os monstros para poder passar na sala, beleza? Então, dá uma cortadinha, então eu vou matar todos os monstros chatos aí. Cai. Bom, estamos aqui no boss, no La Fivia. Agora ele tem novos drops, vou deixar todos os novos itens que eu vou dropar ali na tela, beleza? Até que eu tenho agora um set bem bacana, um set de vermelho aí, desse tipo sangue. Eu gostei bastante, né? Então eu estou mostrando aí para vocês. Beleza? Agora eu vou voltar lá no início da sala para mostrar as novas quests. Beleza? Eu cheguei aqui. É uma daqui que é a quest do Deidara, que é Deidara. Bom, a primeira quest é Chalker, tudo é guarda, né? Chalker é entre aspas, né? Porque você vai ter que matar os guardas, né? Olha o que eu vou falar. Tá o que eu vou falar. Fale com os guardas, né? Vamos falar com os guardas aqui, ó. Então fale com os guardas aqui até dropar o item da quest, beleza? Como eu conversei com os caras aqui, eles me liberaram o item para nós aí, ó. Será que eu queria deixar uma soneca agora? Beleza? Completando minha quest, a primeira. Beleza? Eu preciso fazer um corte aqui, que eu me perdi aqui. Então, depois você implantar a quest dela, vai liberar aqui a quest do... Eu não vou falar isso no nome, porque eu não sei falar isso de jeito nenhum. Mas esse cara aqui roxão, que é o guarda que você vai falando com ele. Vamos ver aqui a primeira quest dele. Ele precisa matar apenas o Golden Valleys, até dropar os 5 itens da primeira parte e 1 item da segunda parte. Golden Valleys, esse bichinho aqui, ó. Vocês já conhecem ele. Perfeito, completamos. Agora a próxima quest, esse item é dropado de 3 monstros específicos, né? Qualquer um dos 3 que você matar, vai dropar o item da quest aqui. Um deles é o Devolta de Admir, o outro é o Enarmored Guard, e o terceiro é o Elite Guard, beleza? Então mate qualquer um desses 3 até dropar o item. Recomendo os animais que são mais fracos que o Elite Guard. Beleza, completamos. Agora a próxima quest, você vai ter que matar os Elite Guards, e clicar em 800 espalhadas pelo local. Que eu vou mostrar elas já já. Beleza, agora é só matar o Elite Guards, até dropar os 3 itens. Beleza, completamos. Agora nós vamos ter que clicar em mais setas pelo local, e depois clicar em um local específico, né? Então bora lá. Beleza. Chegando aqui, você vai clicar nessas setas azuis. Nós vamos procurar uma chave, né? Que tá no de cá. Esse rosinha aqui, não sei se é aleatório não, mas caso não seja, eu já encontrei aqui no rosinha. Beleza. Depois de você encontrar as chaves, você vai clicar nessa preda aqui, ó. Tá vendo? A preda. O dragão saiu pra afiar, né? Você liberou o caminho pra nós, sim. Bom, a quest se completou sozinha, né? Caso você queira repetir a batalha contra o boss aqui, esqueci o nome dele, o dragão, você clica aqui, ó. Pera o nome do bicho ali em cima, né? Vocês viram a paradinha aqui, né? Tá vendo? Bonitinho aqui, ó. Show. Beleza. Depois de começar a última quest do bicho, que eu não sei falar o nome, vai liberar mais uma quest no Deidara aqui, ó. Se tiver no Deidara aqui, quest. Deidara. E vamos matar o boss aqui, que é o novo monstro com novos itens pra nós. Sinceramente, eu olhei os itens na... Na... Na KWI que ali, eu achei bem bacana os itens, eu gostei bastante, principalmente da Hope, da Kappa lá, nossa, achei muito bacana, eu vou pegar eles e recomendo que eles peguem também, né? E agora vocês vão ver imagens dos itens aí na tela quando eu chegar ali no boss, gosta dele, então vamos lá. Aí, ó, agora vocês vão ver mais os itens dele aí na tela, o item bem bacana, gostei bastante aí, ó. Deu uma olhada pra vocês verem aí, vê que os itens eram bonitos demais, ó. Nossa, Deus, o item é bonito, hein? Então, bora lutar com esse boss aí, vamos ver se ele é fortão, ou mesmo. Vamos colocar uma classe mais, é... Favorável pra nós aqui. Então, bora enfrentar esse bichão aí. Aê, completei a quest aqui. Que triste, hein? Não dropei nada, hein? Não é ruim o momento que você tá lutando e você para de dar crítico, você fica sem mana. Aí, com a última mana que você tem, você dá um 7k no bicho, ele recupera a mana inteira. Ó, que maravilha, hein? É bom demais. E assim, nós terminamos as quest, as novas quest aqui de Join Us, né? Também mostrei os novos itens que eles estão droppando. E pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um salve, nossa, quase esqueci de falar o salve, vou lá pegar o salve, calma aí. Um salve aí pro Sakata Gintouk, pro Angel BSTM, não sei se fala Angel ou se fala Adriel mesmo, né? Mas enfim, salve também pra Karina Rodrigues e pro Jorge Wagner. E eu não peguei mais salve lá, não sei se tem mais, mas na casa tem a mais, eu pego e deixo pro próximo vídeo, beleza? Então pessoal, falou e até a próxima! Fui! Fui!